Você sabia que é possível desaposentar? O INSS diz que não, mas a justiça tem dado ganho de causa para quem quer abrir mão do benefício e voltar à ativa. Durante toda uma vida, a pessoa trabalha duro para aproveitar uma aposentadoria sossegada, sem maiores preocupações. Mas muitos trabalhadores entram em dificuldade depois de se tornarem aposentados, ao descobrirem que o valor do benefício é insuficiente para as despesas habituais. O susto pode ser ainda maior nos casos da aposentadoria proporcional. A aposentadoria proporcional é a aposentadoria por tempo de contribuição. E no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, há a incidência do fator previdenciário. A aposentadoria por idade não pode ter ou não a incidência do fator previdenciário, só que nesse caso só vai ter essa incidência se for mais vantajoso para o cálculo. Se não for, esse fator é excluso. E no caso da aposentadoria especial, não tem incidência de fator previdenciário. Mas e se o trabalhador que se aposentou proporcionalmente, por exemplo, quiser abrir mão do benefício? Seria possível uma desaposentação? Legalmente aposentado, eu creio que não pode desaposentar. Isso não existe, se aposentou, cumpriu os 35 anos de carreira, ou ele 35, ou ela 30, concluiu e acabou. Está aposentado. É possível. Nesse país tudo é possível, perfeito. Desaposentação. O termo soa um pouco estranho, mas o significado é preciso. Abrir mão da condição de aposentado e voltar ao mundo do trabalho. Uma vantagem para quem tinha um benefício proporcional. De volta ao mercado, o trabalhador tem a chance de contribuir mais anos para o INSS ou para uma previdência privada. Dessa maneira, garantir uma aposentadoria mais tranquila. Desaposentação é quando um trabalhador que já está aposentado resolve parar a sua aposentadoria, ou renunciar a esse direito da sua aposentadoria, para computar ou não o tempo em outro trabalho. Então, eu estou aposentado, peço a minha desaposentação, deixo de receber a minha aposentadoria, e aquele tempo de serviço anterior vai passar a contar no outro contrato de trabalho, ou na outra relação de trabalho que eu tiver. Mas a desaposentação é uma vantagem que o trabalhador só alcança depois de travar uma batalha na justiça. Para o INSS, a aposentadoria é irreversível, já que não existem leis regulamentando a desaposentação. As aposentadorias, por tempo de contribuição, idade e especial, são de caráter irreversíveis e renunciáveis. De que forma? A pessoa se aposenta, num período proporcional, e começa a receber, ela continua trabalhando. Aí depois ela quer pegar aquele período e acrescentar. Não tem como. Uma vez aposentado e ele passando a receber o benefício, ela se torna de caráter irreversível e renunciável. Mas para esse advogado trabalhista, a desaposentação é possível, mesmo sem o reconhecimento oficial por parte do Estado. O fato é que a própria Constituição garante, não só a aposentadoria, o período de aposentadoria, mas também, uma vez que ninguém é obrigado a deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei, como determina a Constituição, e não havendo uma lei que restringe a desaposentação, então entende-se que há possibilidade dessa desaposentação. Mesmo depois de conseguir deixar de ser aposentado na Justiça, o trabalhador continua em conflito com o INSS. O órgão entende que todo o dinheiro pago no período da aposentadoria deve ser devolvido à Previdência Social. Mas para o Superior Tribunal de Justiça, o trabalhador não precisa entregar de volta os valores recebidos. O trabalhador que pedir a desaposentação, ele não vai ter que devolver o dinheiro, porque aquele valor que ele recebeu enquanto aposentado tem natureza alimentar. Então, além dele ter contribuído por anos para receber aquilo, aquele valor, tem a natureza alimentar que não é para o seu enriquecimento ilícito, e sim para a manutenção da sua vida. O STJ tem reformado decisões das instâncias inferiores que exigem a devolução dos benefícios pagos. O tribunal entende que o trabalhador fez por merecer a aposentadoria recebida enquanto esteve afastado do trabalho. Afinal, os valores estavam de acordo com as contribuições feitas enquanto ele estava atuando profissionalmente. Como a gente viu na reportagem da Suelen Machado, a maioria da população nunca ouviu falar de desaposentação. E para entender melhor o assunto, eu converso agora com o professor de Direito Previdenciário, Manuel Veras. Obrigada pela presença aqui no STJ Cidadão. Eu que agradeço. Professor, afinal, vamos deixar mais claro, o que é a desaposentação? Bom, a desaposentação, deixa eu esclarecer, ela surgiu, na verdade, ela é obra da jurisprudência, principalmente aqui do STJ, tá certo? Por quê? Porque no regime do NSS, a lei fala o seguinte, a aposentadoria por idade, na aposentadoria por tempo de contribuição, ela diz que a aposentadoria é irreversível e irrenunciável desde o recebimento do primeiro pagamento. Então, é o seguinte, se eu sou aposentado, uma dessas duas aposentadorias, e eu vou ao posto de benefício dizer eu quero cancelar a minha aposentadoria, o funcionário vai dizer, olha, impossível, tá certo? Porque o senhor já recebeu. Sim, o NSS não aceita. Não aceita porque está na lei, ele tem que obedecer a lei. E como é que isso surgiu? Lendo as decisões do STJ, a situação que se coloca é a seguinte, são pessoas que se aposentaram, uma desses dois tipos de aposentadoria, passaram num concurso público, tá certo? E aí visualizaram o seguinte, olha, se eu juntar aquele tempo, tanto tempo, os 35 anos, 30 anos, dependendo do sexo, que eu fiz no NSS, contribuí no NSS, juntar com esse aqui, mesmo com as regras, hoje mais duras, depois da reforma da Previdência, do serviço público, que tem que conjugar idade, com o tempo de contribuição, etc., eu consigo um valor maior. Por quê? Porque o NSS tem o tal do limite máximo, 3.200, eu acho que é hoje que está em vigor dos benefícios. E nem todo mundo chega a esse valor, porque se faz a conta sobre toda a vida contributiva do segurado. E aí as pessoas não conseguem, claro, no NSS, como eu já falei, o que é que elas fizeram? Recorrer à justiça. E o NSS alega de seguinte, olha, isso é um direito indisponível, tá certo? A relação já se completou, ela não pode mais ser desfeita, porque a lei diz que é a partir do primeiro pagamento irrenunciável, indisponível. E aí o que o STJ vem entendendo? Que não, que isso é um patrimônio disponível, e portanto, isso pode deixar de ser feito. Ou seja, ele pode desistir de receber a aposentadoria, pegar o tempo de contribuição dele, que nem seja aquela aposentadoria, e levar, no caso, para o serviço público. Então, por essa explicação, não é qualquer tipo de aposentado que pode conseguir a desaposentação? Não, só por idade e tempo de contribuição. Porque a aposentadoria, por invalidez, ela é uma aposentadoria temporária. A qualquer momento, segundo a lei, se o segurado recuperar a capacidade de trabalho, a aposentadoria dele é suspensa. E quais seriam as principais vantagens, digamos assim, da desaposentação? Olha essa, alguém que está no serviço público e vislumbra que, com o tempo de contribuição, vai ter uma aposentadoria, que do INSS vai ter uma aposentadoria melhor, é isso. Agora, ela tem que se preparar para uma batalha jurídica. Existe algum detalhe dentro da desaposentação que a gente podia ressaltar aqui, para ficar ainda mais claro? A pessoa tem que verificar se é vantajoso, tá certo? Fazer esse tipo de coisa. Porque ela vai ter que contratar um advogado, enfrentar a primeira instância, a segunda instância, etc. E até chegar, talvez, ao STJ. Quer dizer, é um caminho longo. Dependendo da unidade da federação onde ela se encontra, isso vai demorar mais ou menos tempo. Tá certo? Ok, professor. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.